E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Heavy Truck Simulator! Galera, vou levar aqui, vou escolher uma carga aqui bacana e hoje eu vou levar tubos. Vamos levar tubos para Cuiabá, Mato Grosso. Qual tubo que eu vou escolher aqui, mano? Vou escolher esse tubo aqui. Aceitar. Muito bem galera, vambora aqui, já estacionei aqui, já peguei a carga, mano, que sacrifício, hein? Não foi fácil, cara, já tá amanhecendo no jogo, vambora sair aqui. Tô jogando no PC, com o aplicativo Blue Stakes, tá amanhecendo aqui, cara. Vamos na fé aqui, mano, vamos na fé. Ih, caraca, mano, já... Eu já virei, acho que eu virei errado aqui na parada. Ah não, não, tô certo, tem que virar pra cá. Vamos mudar aqui a câmera aqui. Eu tenho que virar pra cá, galera. Vamos lá então. Caraca, não, 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 mano. Tá de sacanagem, né? O cara plantou bananeira, mano. Olha lá, ele tá voando. Caraca, o cara plantou bananeira, mano. Que Zé mané, mano, que Zé arruela. Vamos lá, vamos mudar aqui de câmera. Depois que a gente viu essas a... A gente viu essas a... A gente viu essas a... Acrobracia, acrobracia, sei lá, me fala isso. Eu nem sabia. Vambora. Caraca, que cara maluco. Soldado doido, hein? Bora para Cuiabá, levando tubos. Rapaz, tô impressionado com aquele cara lá dando pirueta, mano. Uma pirueta, duas piruetas. Bravo, 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 bravo. Vamos aí, calma aí. Anda devagar aqui, se a gente vai tomar uma... Baixa, baixa, baixa a velocidade, mano. Aí sim, para sim. Vai deixando teu like aí. Vai carregando o cenário. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Que é difícil gravar isso aqui, mano. Não é fácil, não. Aê. Bora, vamos embora. Cadê o farol disso? Vamos olhar o farol. Para a gente poder ver aqui melhor. Ai, 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 ai. Bora. Esse é o Heavy Truck. Vamos de boa aqui nessa viagem maravilhosa. Olha, olha a Scania 113 ali. Muita gente me pede, Luan, traz a 113, Luan, traz a 113. Alguns mods não são compatível, né, com o eletrônico lá. Ainda mais que a nova versão, né, 1.30, vai ficar um pouco complicado, né. Destino, Cuiabá, Mato Grosso. Quero agradecer a todos que viram meu vídeo lá de como crescer no YouTube. É muito fácil, né, galera, crescer no YouTube. Não é fácil. É só você fazer vídeo. Eu esqueci de falar isso. Ai, 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 ai Então galera, é fácil, é só você fazer vídeos de qualidade, né, trazer conteúdos. É fácil crescer no YouTube, mano, mas tem que ter qualidade, não tem jeito. E vambora, vamo lá, agora sim, agora a gente vai. Ó o posto aí, ó, Trucks Topics. Trucks Topics. No caso, às vezes, quando dá umas mosquitadas aqui, sinistras. O mosquito parece que tem dente, mano. Não! Cara... Hoje tá, tá brabo aqui, hein. Tá, tá brabo jogar isso aqui hoje, mano. Ó lá, o carrinho ali, caraca. Desculpa aí, mano, desculpa. Caraca, ó, hoje tá difícil jogar jogar isso aqui. Hoje tá difícil, mano. Tá difícil. É, galera, é... É, galera, é... E aí, já deixou o like aí? Já se inscreveu no meu canal? Ainda não... Vai deixando o like aí, galera. Se inscreva no meu canal, hein. Será que hoje tem live? Hoje tem live, produção? Não sei. Se tiver bastante like nesse vídeo, vai ter... Vai ter like. Se tiver bastante like, views... Ih, ó, já tá pedindo gasolina. Gasolina não, diesel. Multa de trânsito, descrição e infração. Ah, mano... Eu tô rico mesmo. Tenho dinheiro pra caraca aí no jogo. Então, vambora. Ah, mano. Tô da hora, velho. Que isso, hein. Toda hora, toda hora, mano. Aí é chato, hein. Aí, até agora eu já causei dois acidentes. Bom, galera, eu vou ter que colocar aí uma gasosa aqui, mano. Olha lá, tá pedindo gasosa. Eu acho que eu já tô chegando já também, né? Deixa eu ver. Vamos olhar as placas. Bem-vindo a Cuiabá, cheguei! Vambora. Precisa nem abastecer, né? Já cheguei. Mas que eu tô desgramado, velho. Vou pegar aí aquela... Aquele papelão de ovo. Vou queimar aqui, mano. Vou botar aqui pra matar a mostrisa. Aê, cheguei em Cuiabá. Cuiabá. Vamos lá, vira, mano. Você tá com dor no braço. Vira, mano. Vira, 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 vira. Ai, mano. Toda hora. Ó, na moral, hein. Dá uma raiva. Isso, vira, mano. Vira. Pô, você é preguiçoso. Aê, galera. Cheguei aqui em Cuiabá. Cheguei. Muito bem, galera. Muito obrigado a você que assistiu. Deixe o like. Deixa também um comentário aí, mano. Se você gostou da viagem. Se você gosta de Heavy Truck, deixe aí. Assista outros vídeos do meu canal. Tem a galera que é parceira aí. Black Mario, Thiago Quint. Tem a galera que tá aí embaixo aí na descrição. Se inscreva no canal. Delícia. Um forte abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Fui.